O que é? Para lugar nenhum. Eu estou preso. Não por muito tempo, viu? Legal! Vamos, fique em paz. Você é tão fofinho. Tão agitados. Cãesinhos. Adoráveis. É assim que se comportam? Tem muita sorte de ter tantos cães. Ah, Limão, eles não são meus. São de quem? Bem, é, de ninguém. Então, você viaja de cidade em cidade em seu pet móvel para os cães serem adotados? É, eu comecei com 25. Estou levando esses remanescentes para a cidade grande para abrir o abrigo de animais do Mirtilo. Isso é algo admirável. É, senhor Mirtilo? Senhor Mirtilo, o senhor já pode ir embora. Tudo consertado. Muito obrigado. E obrigado, Moranguinho, Cerejinha e suas amigas também. Ah, bom. É melhor eu partir. Mas está tarde. Você pode se perder de novo no escuro. Você pode ficar aqui em cima. E eu ficarei em meu outro quarto em cima da cafeteria. Bem, é muita gentileza sua, Moranguinho. Eles estão se sentindo em casa. Bom, espero que também se sinta. Ops, quase esqueci os meus bichinhos. Ops, quase esqueci os meus bichinhos. Moranguinho, eu desisto. Isso é tão vergonhoso. Eu sinto muito mesmo. Eu acabei dormindo e eles ficaram acordados. Eu acho que posso dizer que eles... Redecoraram. É o que eles fazem. Moranguinho, você foi tão gentil. E olha isso. Faço questão de consertar seu quarto. Isso pode levar algum tempo. Não importa o tempo, mas vou deixá-lo como estava. É muito legal da sua parte. Você pode ficar o tempo que for preciso, então. Pronto. Minhas amigas podem estar fazendo cupcakes colossais, mas com certeza o Sr. Floriano vai ficar mais satisfeito com esse. Não vai? Talvez a Laranjinha tenha razão. O Sr. Floriano é especial, então ele merece um cupcake muito especial. Mas como eu posso fazer um cupcake mais especial sem exagerar? Você pode não ter todas as respostas, mas com certeza é um fofo. Ei! É isso! Eu vou fazer um cupcake do rocambole. Vai ser o cupcake mais fofo de todos. Fique quietinho aí. Pronto. Agora fique olhando. Eu vou fazer um cupcake mais fofo de todos. Não, não ficou como eu esperava. Mas você também não ajuda muito se remexendo. Ai, o que eu vou fazer agora? É claro! Pudim, por favor, volta aqui e vem. Vai ser legal. Pronto. Esse é o cupcake mais perfeito do mundo. Agora o toque final. O que vocês acham? Eu tive que mexer na receita pra fazer desse tamanho. Mas não é o cupcake mais perfeito que vocês já viram. Só tá faltando essa cereja pra... Eu devo ter colocado muito gesso. Gesso? Bom, eu não sei fazer um cupcake delicioso, grande e também consistente ao mesmo tempo. Vocês são bons com ferramentas. Talvez possam me ajudar. Ah, eu não sei, não. Eu nunca fiz um bolo antes com... Com um gesso. Só tenho algumas palavrinhas pra você lamber a cobertura. Pode contar comigo. Lindo! Então, é esta atividade que o senhor chama de tiro-lesa? Não foi divertido? Bom, eu... É só uma das muitas atividades do clã, Clube Masculino de Distrações. É. Puxa, Sr. Mirtilo, este clube parece bem casca grossa. É um dos mais cascas grossas para cavalheiros feito nós. E quando exatamente este clube foi fundado? Está vivo atrás de mim! Ele é bem antigo e tradicional. É melhor continuar a distração. Já sei de outra distração que você vai adorar. Pro lago! É! Ah, o lago! Que sugestão maravilhosa! Não consigo pensar em um lugar mais tranquilo para sentar e admirar a glória da natureza ao nosso redor. E ao mesmo tempo, não consigo deixar de pensar no motivo de meus pés estarem presos a estas pranchas. Sabia que ia amar um esquiaquático? Está indo bem, Sr. Floriano. Estava pelo menos. Bem, outra distração. Pinse. Já sei! O senhor tem certeza de que isso é agradável? A coisa mais agradável que eu conseguiria imaginar. Divirta-se! Framboesa, nada de pânico. Eu passei todas as clientes da tarde para amanhã só para trocar com você na hora do almoço. Agora preciso desligar. Eu tenho que fazer três pés, três tute-escovas e três lindas limpezas de pele. Eu tenho que fazer três pés, três tute-escovas e três lindas limpezas de pele. Eu tenho que fazer três pés, três tute-escovas e três tute-escovas e três tute-escovas e três tute-escovas. Prontinho, mencinha. Prontinho, mencinha. Um suflê gigante! Tá vindo me pegar! Não! Oi, limão! Oi, framboesa! Você pode ficar no turno da manhã? Na cafeteria hoje? Preciso desligar o meu telefone e me concentrar no desenho. Até mais tarde e enviar! Oi, é nisso que dá não tomar café da manhã. Ai, não acredito! Esqueci de pôr o café da manhã. Ei, moranguinhos! E perdes? Tem que ter um maduro em algum lugar por aqui. E aí, moranguinhos! E aí, moranguinhos! E aí, moranguinhos! E aí, moranguinhos! É você! Espere! O que está fazendo aqui? Não recebeu a minha mensagem? Não! E você não recebeu a minha mensagem? Carambola em sua cabelaria! Espere! Você sentiu esse cheiro? Senti! Que cheirinho delicioso! Ninguém tem culpa, Edinha! Essas coisas acontecem! Música